Oi, gente! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma torta de legumes. Ou uma torta assim simples, tá? Você pode começar ralando a cenoura no ralador. Tem que ser esse tipo de ralamento que a cenoura deve ter. Eu vi algumas pessoas no meu convívio, tá? Não tô falando que eu vi nada particular. Pessoas assim que vendiam esse tipo de torta com a cenoura quadradinha. Eu ouvia o feedback de alguns clientes falando que a cenoura ainda tava crua. Sentia a cenoura dura. Então, sentia a cenoura dura. É isso, gente. Esse é o feedback que os donos de torta deveriam prestar atenção. Aí eu, pra bolar a minha torta, essa minha torta aqui, ela ia abobrinha, tá? E a batatinha também, naquela seleta de legumes, quando eu fiz o teste em uma das primeiras vezes que eu levei. Aí eu fui adaptando, adaptando que eu cheguei nessa aqui de ervilha, milho, cenoura e abobrinha. Aí eu percebi que algumas pessoas reclamavam também da abobrinha. Aí eu, poxa, vou tirar a abobrinha. E não teve mais reclamação, porque no liquidificador eu coloco três ovos com meio copo de óleo. A receita vai estar certinha aqui na descrição do vídeo. É muito importante você ter o queijo ralado. Mais do que nunca, de todas as tortas que eu já passei aqui no canal, essa faz toda a diferença o queijo ralado. Então, se você não tiver o queijo ralado, deixa pra fazer só quando você comprar, tá bom? É importante esse sazum massas aqui. Ele dá um tchan na tua massa. Aí é bom que você não precisa acertar o sal. Se você não quiser, não tem problema, porque a torta, ela fica tão saborosa que ela fica perfeita. Vai uma xícara, tá? Uma xícara de leite. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu tô usando uma xícara de leite e um certo tipo de farinha de trigo. Pode ser que a tua farinha de trigo peça um pouquinho menos ou um pouquinho a mais que a minha, tá? Então, antes de ligar, tenho que ligar a tomada aqui, claro. Deixa eu falar pra você. Precisa bater essa primeira etapa aqui muito bem, pelo menos assim, ó. Um minuto e meio pra gente eliminar aquele cheirinho de ovo que não é legal, né? Muita gente não gosta do cheiro de ovo em bolos, em tortas. É... Muita gente mesmo, tá? E deixa eu falar pra vocês. Aqui, na cenoura, eu tô usando duas cenouras apenas. Duas cenouras de tamanho médio. Mas se você quiser colocar três cenouras e uma latinha a mais de milho, você pode usar tranquilamente que dá super certo. Eu tô usando uma latinha de milho, uma latinha de ervilha, duas cenouras médias, tá? Agora, aqui, eu coloco uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento, tá? E bato. Mas bato bem até a massa ficar lisa e homogênea. Não se preocupa, porque essa massa aqui, ela não fica embatumada. Ela fica numa consistência de torta mesmo, tá? Não fica também airada, airada não. Muito airada mesmo. Acho que só fica a de frango. Porque aquele desfiado do frango, ele fica especial na torta, né? Vocês já devem ter percebido. Então, aqui, fica desse jeito. Você acerta para o liquidificador. Mexe com a espátula, porque ainda fica resíduos, né? Resíduos de... Resíduos, não sei se é bem essa palavra. Ainda fica com farinha de trigo concentrada nas bordas, né? Na parede do liquidificador, pra você entender melhor. Então, é legal você bater super bem isso aqui por aproximadamente um minuto e meio, dois. E aqui, deixa eu falar pra você a embalagem, porque ainda a gente vai colocar o fermento aqui, tá? A embalagem, que a embalagem, a assadeira... É uma assadeirinha que já vai, né? A marmitinha de alumínio. Eu postei a foto no Instagram e perguntaram, poxa, mas vai no forno? No forno ela vai, meu amor. Ela não vai no micro-ondas, tá? Porque é importante você saber que no micro-ondas não deve colocar alumínio. Mas no forno elétrico, sim. É uma embalagem de 220 ml e vem com 10 embalagens. Essa daqui é uma grande, tá? O código dela... É, não, na verdade não é nem por código, é por marca mesmo. Você vai comprar o que cabe no teu bolso, tá? Porque nenhuma marca me manda nada, né? Eu compro com o meu dinheiro. Então, a gente tem que comprar o que cabe no bolso. Uma tampinha de fermento é o que você vai precisar aqui. Porque, ao contrário do que muita gente acha, esse tipo de torta vai uma colher de sopa ou uma tampinha de fermento. Pra ela ficar perfeita. Eu gosto de explicar as minhas receitas passo a passo. Aqui no... Na hora que você coloca o fermento, você só vai pulsar mesmo. Não precisa bater mais. É um pulsar ou mexer com a colher. E certifique-se de que... Certifique-se de que o fermento, ele não criou aquelas bolinhas, tá? E deixa eu falar pra você. Realmente, o queijo ralado, ele faz toda a diferença. Agora eu vou guardar o liquidificador pra mostrar pra você agora o pulo do gato, tá? Porque é muito importante você ficar atento. Bem atento como que faz aqui essas etapas aqui pra tua sorte mesmo, né? Pra tua torta caminhar na pura sorte, minha filha. E meu filho também. Então, bora aí, ó. Vamos depilar esse liquidificador. Não vamos deixar nada de massa pra trás, tá bom? Vamos passar a gilete. Ou melhor, passar a espátula aqui nesse liquidificador. E deixar um negócio assim, lisinho. Porque o que a gente quer é fazer a receita render, né? Então, bora lá. Vai passando a espátula. Vai deixando o negócio no tchan. Babi, como que você começou a vender torta, né? Porque as pessoas me perguntam. Gente, o babado da torta foi o seguinte. Eu tava só no geladinho, amiga. Amigo, só no geladinho. E bolo de pote. E de repente esfriou. E o que você fez, Babi? O povo, ah, mas você só vende doce? Você não vende nada salgada? Aí eu comecei com as empadas, né? Comecei a levar as empadas. Comecei a levar algumas... Brigadeiro, né? Aí eu tive a ideia das tortas, né? Porque eu falei, ah, eu não quero vender salgado. Porque não tem concorrência pra salgado de 50 centavos. E eu tive uma ideia, assim, top de linha. Aqui, olha, eu tô testando. Eu testei o... Agora, deixa eu falar pra você aqui. O óleo composto. O óleo composto não é melhor que o óleo, tá? Então, não unte suas... Não unte suas assadeirinhas com óleo composto nem com azeite. Unte com óleo ou banha, tá bom? Melhor dica, sim, da vida pra você. Esse é o nosso pulo do gato, agora em 7 minutos e 35 segundos. Unte sua assadeirinha com óleo ou banha. Melhor coisa, viu? Não unte com isso aqui, ó. Tô testando, né? Tô testando, aprendendo. Vi que dá uma coladinha ainda nas tortas, tá? Mas não influencie em nada, porque você entrega essa torta aqui... Com um guardanapo enrolado num garfinho, dentro de um saquinho de celofane e o refrigerante. Ela vem acompanhada do refrigerante. Essa torta, ela é mais barata, meu amor. Essa torta aqui é 5 reais com refrigerante. Babiçoa louca! Como assim, Babi? Você não tá lucrando nada? Amor, tô lucrando sim, tá? Porque a cenoura na feira, eu pego ela por 1 real. 1 real. Com 1 real, eu compro aproximadamente 7, 8 cenouras na bacia. E eu pago 1 real na latinha de ervilha e 1,39 na latinha de milho. Agora, a gente muda de assunto quando a gente vai usar de frango, torta de frango. Quando vamos usar a de atum, a de palmito, a de camarão, é outros 500. Próximas tortas de camarão, tá bom? Já vão decorando aí, que a próxima tortinha vai ser de camarão. Vou ensinar o truquezinho, o pulo do gato, pra você sempre ter o melhor feedback. Deixa eu falar pra você, a medida é uma concha de feijão, tá? Outro pulo do gato que eu tenho pra dar aí pra vocês. É uma concha de feijão, a medida dessa tortinha de 220 ml. Só que você vai sentir falta no olho, você tem que aprender a fazer suas coisas no olhômetro, sem balança, tá? Que um dia a balança vai acabar a pilha e vai ficar babado pro seu lado. Então, faz as coisas no olhômetro, melhor coisa. Começa fazendo na balança, vê mais ou menos até onde fica. Opa, um dedinho e meio pra borda? Ah, então já dá pra eu saber o tanto que cresce direitinho. Renda em 10 tortas, tá? Certinha essa receita que eu tô passando pra você. As medidas vão estar certinhas aqui na descrição do vídeo. E eu não vou responder coisas que eu já falei aqui no vídeo, tá? Porque as pessoas hoje em dia, elas não querem aprender. Ela quer que você passe tudo assim, muito resumido. E a vida não é um resumo, amor. A vida tem que ser vivida, tem que ser aprendida. A gente tem que, como que eu digo pra você, reciclar o que é bom e jogar fora o que não presta. Forno pré-aquecido, 180 graus, tá? O forno já tem que tá pré-aquecido, 10 minutos antes. Agora aqui, ó, é assim que a gente tem que fazer do que colocar lá na bacia. O orégano, ele tem que ser acertadinho aqui nessa parte da receita. E ainda tem mais um negocinho que você vai colocar que vai dar todo um tchan. Gente, vocês acreditam que tinha uma cliente amigo aí falando pra vocês, né? Que, ah, mas não tem nada, tem brigadeiro, não tem torta. Uma boliviana lá no Brasil, né? A coisa mais linda desse mundo. Ah, traz torta. Gente, eu levei essa, né? Eu levei essa de frango. De frango já tinha acabado. A gente escreve nas tampinhas, né? Que é a cebolinha que a gente vai colocando em cima. Aí ela falou assim... Aí eu vendi essa torta aqui. Ah, eu falei, só tem uma torta aqui. Ela me dá, gente. A mulher ficou comendo torta a semana toda. Na outra semana, ela... Ah, eu vou querer uma torta daquela de frango da granjente. A mulher comeu essa torta a semana toda. Pra descobrir que a torta não era de frango. Eu falei, amiga, mas aquela torta não é de frango. Ela comeu uma de frango, mas ela vinha comendo essa daqui que tinha ervilha. E na de frango não coloca ervilha, né? Senão o custo fica um pouquinho mais alto, né, né, amigos? Então, você acredita que essa torta aqui, ela dá uma enganada? Porque aqueles sazumassas, ele deixa um gosto assim, junto com o queijo ralado, especial. Aqui é um truquezinho que você tem que fazer com a colher, ó. Não se preocupe que não vai alterar nada na fermentação da tua torta. Igual eu tava falando pra vocês, é forno pré-aquecido 10 minutos antes. Por 35 minutos aproximadamente, tá? Ou até você espetar um palitinho no meio. E o palitinho sair lisinho, tua torta tá feita. Já pode colocar a tampinha nas tortas. Ainda quente, tá? A intenção é vender essas tortas quentes. Se a pessoa quiser esquentar, você aconselha a tirar ela daqui, colocar num pratinho e esquentar. Porque alumínio não vai no micro-ondas, a não ser que num lugar tenha forninho elétrico, né? Forninho, sabe? Elétrico que próprio pra receber coisas de alumínio, tá? E aí vai dar super certo. Aí só sei que a gente deu muita risada, que eu falei pra ela que, amiga, que ela lá não é de flango. De flango, gente. Que ela não é de flango. Que ela falava muito engraçadinha. Ela parecia mais coreana, chinesa, do que boliviana, na verdade. Mas muito fofa. Então, no jeito de falar, eu tô falando, não na aparência. Mas ela era muito engraçadinha. Então, a cliente comprou muito tempo essa torta. Torta de legumes, em geral, porque também abobrinha, né? Achando que era torta de frango, gente. E eu, a louca! Como assim de frango? Porque as de frango, deixa eu falar pra você. As de frango e as de palmito são as primeiras a acabar, viu? A de camarão é a que o pessoal mais pede. Só que você tem que dar uma segurada. Porque camarão é caro, né? Então, imagina. Magi, magi! Esses pedaços de cenoura aqui, você descarta, tá? Que às vezes cai ali na hora que você tá ralando. Ou você mesmo coloca, né? Sem perceber. Aí depois você vai e tira, tá? Agora vamos levar pro forno. E já, já eu volto. Já voltei aqui. Olha como elas ficam lindas. As amarelinhas, tá quente aqui ainda, quentíssima. E eu tô com a mão delicada, né? Pra variar, porque eu fiz uma esfoliação na mão com borra de café. Aí já viu, né? Tô com as mãos delicadas aqui. Aí, ó. Você passa a faquinha dos lados. Você também pode vender essa torta com a faquinha ou garfinho, tá? É muito chique. E não perdi nada, porque você tá agregando valor ao teu produto, né? Faquinha, garfinho. Vou comer uma que... Gente, tá bem quente mesmo. Então, ó. Ela não fica pançudinha, tá vendo? Ela não cria aquela barriguinha. Dá pra você fechar tranquilamente. Dê uma coladinha minha. Por quê? Porque a primeira vez eu fiz esse teste aqui de untar com óleo composto. Óleo composto nada mais é que o óleo com 5%. Não chega a ser 5% de azeite, né? Mas deu um tchan. Porque sempre que você unta com óleo... Se você olhar meus outros vídeos, né? De tortinha aqui no canal. Eu untei com óleo e solta perfeitamente. Vou deixar um e-book pra vocês na descrição do vídeo. Um beijo e boas vendas pra nós.